Se um claro lilás te banhar de luz Não te acanhes não, sou eu Se uma estranha voz te vestir de azul Não te espantes não, sou eu Se descer dos céus um dragão ronar Manda me chamar, pelo amor de Deus Pois teu anjo... Fez um jeitinho de quem quer voltar Dançava com alguém que me roubou seu amor Agora é tarde demais, não sofro mais com essa dor Sorriu para mim, não disse nada Porém, fez um jeitinho de quem quer voltar Dançava com alguém que me roubou seu amor Agora é tarde demais, não sofro mais com essa dor Então... Quando é tarde... Quando é tarde... E aí... Amém. 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 Amém.